E não é apenas o discurso por parte do governo, por conta exatamente dessa ideia, água mola em pedra dura, o governo sempre batendo e dizendo, eu sou limpo, eu sou honesto, eu sou limpo, eu sou honesto, apesar do presidente ter se esforçado para ser o patriarca das rachadinhas, por conta também das denúncias de pedido de propina para compra de vacina no meio da pandemia, por conta de uma série de outras denúncias, como tratores relacionados ao orçamento bilionário no Centrão, no Congresso Nacional, enfim, uma série de denúncias, o presidente da República estava conseguindo colocar numa parte do eleitorado a imagem de que, entre todas as qualidades, ele podia não ser competente, podia não ser prático, podia não ser inteligente, mas ele era honesto. Então, você vai pegar até pesquisas, pesquisas de intenção de voto que estão circulando, perguntam sobre as qualidades de cada um e o presidente estava lá, a honestidade aparecia como uma qualidade bem colocada. Agora, uma ação como essa, em que prende um ministro, um ex-ministro da educação, alguém que o próprio Jair Bolsonaro disse que colocava a cara no fogo, é extremamente negativo para esse discurso dele. Na prática, ele acaba, digamos, sendo nivelado junto com aqueles que ele acusa, ele acusa o PT, ele acusa uma série de outros partidos de corrupção aqui e ali, ou seja, ele acaba perdendo essa vantagem que ele tinha com determinado grupo. E aí, ainda tem uma segunda coisa, Diego, que é a questão do público, né? O Milton Ribeiro é um pastor e o Gilmar Santos era pastor e o Ariel Tomoro era pastor. E esse caso é um caso que chocou muitos evangélicos, né? Porque pastores pedindo propina em dinheiro, em barras de ouro, né? Lembrando, bezerro de ouro, essas coisas, e também em bíblias, né? Em bíblias, né? Então, isso choca um grupo evangélico que apoia Bolsonaro por conta do seu posicionamento ideológico, né? Mas é um grupo que não coaduna com esse tipo de prática de maneira alguma. Então, e esse grupo, Diego, só para terminar, ele está numa disputa interessante. Existe um grupo de pessoas da classe média, média baixa, né? Que vota, votaria em Bolsonaro por conta dessa questão dele do discurso de costumes e comportamento, mas também tem a tendência de votar em Lula, exatamente por conta da memória de tempos mais fartos na mesa, né? No salário, na renda, né? Então, esse tipo de coisa acaba afastando o público de Bolsonaro, principalmente esse público evangélico.